Olá, meus queridos, muito boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de física, mais um encontro semanal da nossa disciplina, que a gente agora tenha esses dois horários para a gente poder trabalhar ainda mais com os processos de propagação de calor. Beleza? Então, na nossa aula de hoje, jovens, a gente vai trabalhar com a quantidade de calor, certo? Com as propagações de calor envolvendo aí o processo de transmitir calor, tá? E estudando também quanto de calor eu posso transmitir. Ou seja, eu vou procurar determinar o valor de calor que eu vou trocar com um objeto, com um corpo. Então, esse calor pode ser recebido ou pode ser perdido, tá? E aí eu vou querer saber esse valor, quanto de calor eu vou poder ganhar ou perder, beleza? Então, na nossa aula de hoje, do dia 1º de setembro, a gente vai trabalhar esse tema na nossa aula de física, tá? E, para começar, eu queria dar aquele botate especial para a galerinha de Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, que também estão online aqui com a gente, Jacobina do Piauí, Gerumenha, todos os anjos que estão aqui com a gente, estão fazendo parte de mais uma aula de física, beleza? Galerinha que nos acompanha pelo canal Seduc, P1, né? Pelo IPTV. Ainda tem também a galerinha que nos acompanha pelo chat do YouTube. Galerinha que está presente pelo YouTube, sejam bem-vindos também. Gabriel presente em mais uma aula, tá? E é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos, então, galerinha, começar o nosso encontro de hoje, que ele vai falar de quantidade de calor sensível. O que seria essa quantidade de calor sensível, professor? Seria a gente estar trabalhando com uma quantidade de calor em que o corpo, ele vai apenas alterar a sua temperatura, sem alterar o estado físico dessa substância, tá bom? E aí, o nosso tema principal seria trabalhar com propagação de calor e o clima. O nosso objeto de conhecimento é esse. E vamos trabalhar com vários tópicos. Entre eles, calor, que seria a sua definição. Os tipos de calor, latente e sensível. A unidade de calor. Vamos trabalhar também com capacidade térmica, calor específico e a equação fundamental da calorimetria. Perfeito? Jovens, nossa aula será baseada na exposição de conteúdo. E vamos utilizar slides também como nosso material, ok? E nosso objetivo é caracterizar os tipos de calor e analisar as quantidades de calor sensível. E, além disso, compreender o que é calor específico, tá bom? E, na hora da prática, a gente vai trabalhar com questões. A gente vai resolver questões envolvendo esse tema. Beleza? Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, referente ao nosso encontro da primeira série para a tarde. E, analisando o nosso primeiro tema, a gente vai definir o que é o calor, certo? Gente, não é mais novidade para nós esse tema, né? A gente já trouxe esse slide, esse conteúdo, uma vez, quando a gente trabalhou a definição de calor e a gente estava diferenciando esse conceito do conceito de temperatura, certo? Além disso, a gente trouxe esse tema de novo à tona, quando a gente estava comentando que o calor pode ser transmitido de um corpo para outro e existem processos para que isso aconteça, né? A gente estava falando do processo de condução, convecção e radiação. Então, para continuar a falar desse tema, a gente vai, novamente, trazer a definição do que seria calor. Então, a definição para calor é a seguinte. Energia em trânsito, mas qual tipo de energia, professor? Energia térmica. Que se transfere de um corpo para outro ou de uma parte para outra do mesmo material devido à diferença de temperatura entre eles, tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma chama, né? Uma chama que ela vai emitir calor para um pedacinho de gelo. Essa chama, ela vai emitir calor por quê? Porque ela está em uma temperatura diferente da do gelo, ok? Então, por estarem em temperaturas diferentes, você pode dizer que há uma transferência de calor de um corpo para outro, beleza? Porém, jovens, porém, essa transferência de calor, ela depende de que um corpo tenha mais temperatura que o outro, que é a diferença de temperatura que a gente falou, mas ela também vai ter um sentido. Qual é esse sentido? Sempre fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Então, quando a gente tem uma transferência de calor, você vai ter um padrão. Você vai possuir um padrão. Qual é esse padrão? Então, sempre eu tenho a transferência de calor em decorrência da diferença de temperatura, ok? Ou seja, só há transferência de calor se os corpos possuem temperatura diferente. E essa transferência de energia, ela vai acontecer sempre, sempre, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Sempre segue esse sentido espontâneo. Perfeito? Por isso que eu posso dizer que o calor, ele é interpretado como uma energia térmica em movimento. Porque ele vai se mover de um corpo para outro. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha nas mensagens aqui. E aí, o Gabriel fala o seguinte, no calor sensível, não altera o estado físico, mas sim varia a sua temperatura. Exatamente, Gabriel. Já no latente, é o inverso. Muda o estado, mas não muda a temperatura. Ela permanece constante, né? Exatamente. E o calor é uma energia térmica em trânsito, que flui de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Até que atinjam o equilíbrio térmico. Exatamente. A gente pode citar isso também no final, né? Que depois que o gelo recebeu todo o calor que veio da chama, Os dois, eles vão possuir a mesma temperatura no final, tá? Então, quando um corpo, ele recebe calor de uma fonte térmica, vai existir um certo momento que os dois vão possuir a mesma temperatura. Perfeito? Show de bola, jovens. Dando continuidade aqui, galerinha, a gente vai trabalhar agora com os tipos de calor. Alan, boa tarde, jovem. Tudo bem? Alan, jovem, estava aqui começando a falar sobre os tipos de calor. Você tem o calor do tipo sensível e nós vamos ter também o calor do tipo latente. O sensível, ele é um calor que produz variação da temperatura em um corpo, sem que o estado físico da matéria seja alterado. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou receber calor até um ponto que a minha temperatura, ela vai sofrer variação. Ela vai sofrer uma mudança, né? Porém, esse tipo de calor aqui não vai alterar o estado físico da matéria. Olha só. Sem que o estado físico da matéria seja alterado. Perfeito? Por exemplo, professor, como é que eu posso citar esse tipo de calor no exemplo? Imagina aqui que eu tenho a água no fogo. Essa água, eu coloquei ela numa panela, liguei o fogo do fogão, e aí eu quero esquentar essa água. Ela vai esquentar, por quê? Porque ela está recebendo energia térmica da chama. Porém, eu não quero que essa água passe para o estado de vapor. eu só deixo ela na chama um certo período para que ela sofra alteração de temperatura. Tá? Eu não quero que essa água que está no estado líquido passe para o estado de vapor, estado gasoso. Só quero que ela mude de temperatura. Eu ainda quero a água no estado líquido. Então, nesse momento que o Alan está colocando essa água aí para cozinhar a sopa dele, né? Nesse momento, o Alan ele consegue perceber que a água ganhou calor sensível. Tá? Ganhou calor sensível. Jovens, então, ficamos combinados assim. Toda vez que o corpo, ele ganha ou perde calor, modificando a sua temperatura, ele ganhou ou perdeu calor do tipo sensível. Temos também o calor classificado como latente. O calor do tipo latente já é em que há transferência de calor sem haver mudança de temperatura. a transferência de calor. A transferência de calor vai acontecer, mas, nesse caso, o corpo, ele muda de estado. tá bom? Ele muda de estado. Então, observa aqui a imagem. novamente eu tenho o corpo recebendo calor. Nesse caso aqui, eu tenho cubos de gelo recebendo calor, né? Professor, o que que vai acontecer? Esse gelo, ele vai receber calor do tipo latente, que vai provocar uma alteração de temperatura, perdão, alteração de estado nesse corpo. Esse gelo, que estava no estado sólido, água no estado sólido, vai passar para o estado líquido. Ok? Então, o que que vai acontecer com ele? Vou ter aqui água no estado sólido e vou pegar essa água e transformar ela em água no estado líquido. Esse processo aqui, nós chamamos de qual processo? Esse processo de tirar a água do estado sólido e colocar ela no estado líquido. É uma mistura heterogênea, Alan? Alan? Tem certeza? É o processo de fusão, isso. Então, aqui, a água passou por um processo chamado de fusão. Certo? Para vocês anotarem, galerinha, vou voltar aqui, vou te dar dois minutinhos nessa telinha, tá? E a gente volta já. Dois minutos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto